Chapecó na TV, toda sexta-feira aqui na tela da Record News, a partir do meio-dia, sempre trazendo boas informações para você e o principal, falando sobre saúde. E agora no programa Chapecó na TV, vamos falar sobre ortopedia e também sobre traumatologia com o doutor Joaquim Reichman. Doutor, o que as pessoas encontram aqui na clínica? Bom, o nosso foco é um tratamento multidisciplinar, ou seja, a pessoa chega na clínica, a gente faz o diagnóstico, existem equipamentos para fazer alguns exames de imagem e a gente já tenta fazer tudo por aqui, ou seja, resolver o problema dela. Quer dizer, mas onde é que eu vou daqui para dar o seguimento? Porque a ortopedia, por exemplo, ela depende muito dos seus resultados no pós-operatório, no caso de cirurgias, de uma equipe de apoio. Então, nós contamos com a fisioterapia convencional, a osteopatia, o pilates, raio-x, a gente tem também a máquina de ondas de choque, que é para tratamento de dor e fraturas, tendinites, aquela dor que tem embaixo do pé, enfim, é bem interessante. Aqui na clínica Joaquim Reichmann, você vai encontrar tudo o que você precisa, e além disso, equipamentos modernos, profissionais treinados e qualificados e o melhor. O doutor Joaquim, ele estudou muito, muito, muito. É, exato. Hoje as coisas são mais facilitadas, mas quando eu comecei em Chapecó, isso foi em 1987, então existia muita limitação de equipamento, material, a gente tinha que ir para fora estudar, tinha que trazer os equipamentos do exterior, que não era disponibilizado aqui no Brasil. E a gente começou introduzindo a videoartroscopia do joelho, depois a videoartroscopia do ombro, né, e a parte ortopédica de uma maneira geral. A gente também trata muitos atletas, o nosso foco grande são atletas de várias modalidades, a gente dá suporte para equipes de futsal, de vôlei, né, tebol e outros, né. Então, a gente tem um foco no tratamento de dor, que abrange a população em geral, principalmente a terceira idade, né. E também temos esses tratamentos, vamos dizer assim, mais diferenciados para atletas de alto nível. Venha conhecer a Reichman Ortopedia, aqui tem ótimos profissionais esperando por você.